E uma presença ilustríssima hoje no Conexão, ela que é sexóloga e também coach em sexualidade e relacionamentos, a Mari Barros acabou de chegar em campus e veio parar no Conexão. Mari, seja muito bem-vinda e vamos bater um papo legal hoje, né? Ah, sim, gratidão por estar me recebendo aqui hoje. Imagina, você que tem um conteúdo super valioso, ensina as pessoas a se relacionarem melhor, até mesmo com a sexualidade, em relacionamento matrimonial também, adolescentes. Conta um pouquinho desse dia a dia profissional para a gente. Em relação a relacionamento, eu trabalho, na verdade, com que as pessoas se autoavalejam e se conheçam realmente, né? Meu foco mesmo são mulheres, porque vão no meu consultório, 95% das mulheres pedem medicamento para sentir orgasmo. E isso, para mim, me frustrou. Então, eu realmente bati nessa tecla de que eu precisava ajudar as mulheres, né? Porque, na verdade, o orgasmo, eu falo que está na nossa cabeça e não tem medicação. Então, eu trabalho com muitas mulheres, casais, adolescentes, que eu falo em relação a como eu sou coach de relacionamento e sexualidade. Mas eu trabalho, eu sou master coach. Eu trabalho também com adolescentes, qualquer tipo, empresas, eu faço mentorias em empresas, gestão de empresas. E trabalho também com esse foco de adolescente, porque, infelizmente, o Brasil está em quarto lugar como o maior número de adolescentes com depressão. Então, eu foquei realmente nisso, porque eu tenho o propósito de ajudar as crianças também, né? Inclusive, até nas escolas, eu tenho em Santos, uma vez há um mês, que no pré-adolescente, os adolescentes, a gente vai, faz um bate-papo com eles, falando sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre conhecimento, coisas que, muitas vezes, os pais não têm coragem de ter esse diálogo com os filhos. Principalmente sobre sexualidade. E até adultos também, que vivem questões assim e não conseguem nem identificar também os problemas, né? Com certeza. Eu tenho, inclusive, um caso aqui que eu falo, porque foi permitido, né? Sempre eu pergunto se eu posso falar sobre, porque é muito importante. Uma senhora, eu acabei de vir de Sergipe, ela tem 72 anos, ela me procurou em quatro palestras, lugares de 200 quilômetros de distância. E eu a vi... Ou seja, ela queria te ouvir, né? Ela queria. E, assim, me chamou a atenção. Tinha 500 mulheres. E daí eu falei, eu disse, a senhora precisa de alguma ajuda? Ela falou, olha, eu nunca senti orgasmo com 72 anos, casada há 50 anos. Eu vou ter relação com o meu marido, parece que eu vou amarrada para um curral. O curral é onde mata os bois lá. E aquilo, para mim, me chocou. Então, ela veio, foi a Aracaju. Eu atendi, eu falei para ela. Geralmente, você me falou que são pelo menos 10 sessões, quase como uma imersão, onde existe essa troca muito verdadeira. E depois da quarta e quinta sessão, a pessoa já está bem imersa. Outra pessoa já levando um pouco daqueles ensinamentos. E até mesmo a autoavaliação, que é muito importante para dentro do seu olhar, dentro de você. Exatamente. Inclusive, com essa senhora, na terceira sessão, ela com 72 anos conseguiu sentir orgasmo. E o marido dela foi com ela depois e achou o máximo. Os filhos dela me levaram um presente. De fato, isso era uma questão dentro dela. E ela já tinha até abordado isso. Para você ver que sexo, até mesmo como os tempos têm mudado, sempre foi uma questão e sempre vai ser. E é muito curioso também, né, Mari, uma vez que a gente bem sabe que as pessoas têm, algumas até têm um pouco de facilidade de falar sobre o assunto. Outras são muito envergonhadas, outras não se sentem seguras de conversar com os pais, até mesmo com amigas, até por ser mais reservado. Então, o trabalho de um profissional dentro dessa área pode ser, de fato, muito enriquecedor e esclarecedor também, né? Com certeza. Inclusive, até os 30 anos, eu trabalhei decorando apartamentos que eram... Você era arquiteta? Exatamente. E era frustrada. Primeira vez que eu senti o orgasmo aos 30 anos, assim, meu marido que falava, você precisa... Aprender. Aprender, procurar ajuda. E eu era frustrada porque meu pai matou minha mãe. E eu achava que quando meu marido viesse a mim, ele iria me matar. Então, todas as nossas frustrações do momento atual são coisas do passado que a gente leva para a nossa vida atual. E isso é algo que eu não sabia. Até que um dia eu recebi uma visita de um amigo e falava, Mari, você tem tudo e você só reclama. Eu só reclamava da vida. Aí eu fiz a minha primeira sessão de coach, fiquei apaixonada. Depois fiz 29 cursos de coach. Fui estudar, fui estudar para ser sexóloga. Fui estudar, conhecer, fazer vários cursos, porque eu não quero que as pessoas sofram igual eu sofri. Eu tenho esse propósito de levar para o mundo inteiro, distribuindo amor. E esse conhecimento muito valioso, né? Esse autoconhecimento também, né? Com certeza, porque na minha vida mudou muito. Eu tenho seis irmãos, cinco irmãos, aliás, seis comigo, e nós sofremos muito, né? Na infância todas passamos fome, então isso teve frustrações na nossa vida. Então isso me ajudou, ajudou meus irmãos, ajudam todas as pessoas. Eu tenho um feedback 99% positivo dos meus clientes. E isso, para mim, é algo que não tem preço. Independente, tem pessoas que me procuram, mas eu não posso nem pagar uma sessão. Falo, mas eu vou te atender do mesmo jeito. Eu atendo, eu tenho um propósito. Eu vou pagar o conhecimento de qualidade. Com certeza. Agora, Mari, no início da conversa, você deixou escapar para mim, fazendo uma, não uma analogia, mas linkando um pouco a depressão à falta de prazer. A pessoa, então, que é bem resolvida sexualmente, ela tem menos risco de depressão, é isso? Com certeza. Muda totalmente a vida pessoal, a vida profissional, inconscientemente. A mulher, quando ela se conhece, ela é outra mulher. A maioria das mulheres engordam até para não transar com o marido. Isso já é um passo para a depressão e elas não sabem o porquê. E acabam não se olhando, né? Exatamente. E uma das coisas que eu quero deixar claro aqui é em relação a esse sentimento da mulher. O que é que acontece? Quando a mulher conhece o parceiro, ela quer fazer acontecer para que ele ache a mulher super poderosa. Sensual. Sexy, top das galáxias. Igual a gente, assim, super sexy. Mas o que é que acontece? Ela se sabota, porque ela finge a vida inteira. Vai fingindo para satisfazer o parceiro. Ela também não consegue nem dizer como gosta, porque também não sabe. Exatamente. Ela não se conhece. Eu falo sempre, sexo é vida, sexo é bíblico. Muitas vezes eu fui chamada em várias igrejas, porque o índice de divócio está aumentando cada mês. Mês passado, 160% a mais de divócio por conta de traição. Então, isso é muito triste. A maioria das mulheres traem por insatisfação sexual. Sabendo ela que ela usa o julgamento do marido. Ah, ele é ruim, ele isso. Não. Ela não se conhece, não tem diálogo com o parceiro. O parceiro pode continuar sendo ruim, tendo vários defeitos, mas o autoconhecimento é necessário. É necessário, e é dela. Mas o que é que acontece? Não tem empatia. Então, o índice de divócio é muito grande em relação à sexualidade. A mulher trai por querer o quê? Outro parceiro. E achando que o defeito está no parceiro dela. Não. Está nela. Está nela. É só o autoconhecimento mesmo. Agora, Mari, é muito legal abordar temas, assim, num momento onde o empoderamento feminino tem sido uma pauta presente, assim, né? Na sociedade e, principalmente, num momento onde, da mesma maneira que tem pessoas mais velhas que ainda são mais atraídas e também não se conhecem muito bem, tem uma galera também mais jovem que está vindo com um propósito muito forte. Dizendo, não, Sutiã, com uma postura mais, não sexual, mas, assim, mais segura, talvez, né? Que é como a mulher deveria se posicionar também diante da sociedade e até mesmo para ela. Porque o prazer dela tem que acontecer também, independente de um parceiro, né? Com certeza. Tudo isso tem a ver com o seu autoconhecimento. Porque eu conheço muitas adolescentes, eu conheço muitos jovens que me procuram quando acham que está anormal, que está além da imaginação. As mulheres mesmo, as mães, não aceitam. Porque elas acham que, não, minha filha está muito moderna, minha filha, e me procuram achando que a filha tem algum problema. Não, é a realidade da filha. Quando, na verdade, a filha está com muito menos problema até do que a mãe, de repente. Exatamente, porque está aberta ao novo, ela quer ser ela mesma. Qual é o mal do ser humano? Infelizmente, eles vivem a vida que os outros querem que eles vivam. E os adolescentes, hoje em dia, até nas escolas... São mais impetuosos. Exatamente. Até nas escolas mesmo, eles estão ensinando isso. Você tem uma direção, um direcionamento. Em todas as escolas, eu não sei aqui, mas em São Paulo, tem um coach para falar sobre isso. Tem os psicólogos, claro. Mas tem coach para dar direcionamento aos adolescentes, dos adolescentes em geral. As mulheres, em relação a estarem querendo algo a mais, é surreal. É muito bom, por um lado, sim. É maravilhoso. É maravilhoso saber que as mulheres estão acima de muitas coisas. Elas não estão mais submissas aos homens. Porque, infelizmente, antigamente tinha mais isso de ser submissa e aceitava muitas coisas. Porém... Até mesmo no mercado de trabalho. Exatamente. Porém, em relação ao relacionamento, isso vem atrapalhado um pouco. Porque o que acontece? A maioria dos casais, eles não têm mais aquela admiração. Eles não têm mais aquela tolerância de ter, ah, não, eu vou tolerar isso. Até por conta do tempo, da crueldade do dia a dia, aquela coisa de dividir as contas, da realidade que costuma ser também um pouco cruel. No entanto, eu conheço várias mulheres também, Mário, que elas têm um compromisso premente com o relacionamento de qualidade. Isso, às vezes, acaba sendo muito bom, porque o tempo que elas estão ali, elas estão vivendo um relacionamento, de fato, pleno. E, quando não estiver dessa maneira a mais, da mesma maneira que entrou, saiu e vai buscar um relacionamento onde ela se sinta realmente desejada, admirada. E não só pela questão de ficar sempre buscando um relacionamento novo, mas uma questão de exigência também. Porque eu acho que elas são tão cobradas e se cobram tanto no mercado de trabalho, no relacionamento interpessoal, entendeu? No dia a dia, que a hora que elas escolhem alguém para estar do lado, elas querem alguém que, sabe, que tem a ver, que realmente caminhe junto. E isso, ao mesmo tempo que é bacana, como você falou, também é preocupante, de certa maneira, né? É verdade. As pessoas são muito exigentes, na verdade, em relação a mostrar ser mais do que o outro. E, em relação a isso que eu falo que atrapalha um pouco, porque como é que funciona? O que eu falo aqui é cientificamente comprovado. A maioria das mulheres que procuram o sucesso sem estar autoconhecida, ela mesma não se conhecer, se torna um fracasso. Eu sempre falo, procura plenitude e felicidade. E o sucesso é a consequência disso. Em relação a ela querer alguém, quando ela escolhe alguém, ela começa a exigir mais da outra pessoa. Mas o um não é um aconselhamento, é para a pessoa pensar mesmo. Se coloque no lugar do outro. Queira do seu lado quem te faz bem. E queira fazer a outra pessoa bem. Porque ninguém é igual. E ninguém muda. E nem perfeito também. E nem perfeito. Em relação a essas traições, em relação a mudar de casamento, o problema vai continuar. Porque, às vezes, o problema está em nós. Eu mesma, eu julgava tanto o meu marido, que eu achava que o problema era dele. Ele, não, 100% o problema era meu. E eu era muito exigente. Nós, mulheres, nós somos exigentes. Nós somos chatas. Eu sempre falo, nós somos muito chatas. E nós somos exigentes. De TPM, então. De TPM, nossa. De TPM é um... Terrível. Eu queria dar uma dica para o masculino. A Mara deu tanta dica para o público feminino, que eu queria dar uma dica para o público masculino. Quando a mulher estiver de TPM, gente, ao invés de ficar tentando ali irritar a mulher, sendo agressivo, falando uma conversa fiada, traz um chocolate, sabe? Dá um beijo no pescoço, elogia, fala que ela está bonita. Isso já dá uma dissipada no clima pesado da TPM. Porque eu acho que relacionamento, Mari, você bem sabe disso muito mais do que eu até, tem que ter um pouco de sabedoria, um pouco de sabor a fé, um traquejo. Caso contrário, fica difícil a comunicação. Muito, em relação ao recadinho para os homens. Eu sempre falo, eu faço também palestra para casais, eu sempre falo em relação ao homem, e os homens se assustam, eu falo, mulher não sente prazer com penetração, mulher tem que ser tocada, tem que ser... O homem é visual, a mulher não. Então, para os homens, principalmente quando as mulheres estão em TPM, converse, tem um diálogo, mulher, não precisa uma caixa de bombom, um bombomzinho, mas lembre dela. Cuidado. Cuidado. São as cinco linguagens do amor, que eu sempre falo também nas minhas palestras. Bacana. Agora, Mari, eu também tenho várias amigas de diferentes idades, a gente tem uma troca muito boa, então eu escuto bastante. E a grande maioria, tem aquelas que usam, acabam usando o sexo até para poder retomar um bom relacionamento em casa. Por exemplo, brigou, está brigada, aí acaba transando, tendo uma relação sexual com o marido. E ali faz as pazes. Outras mulheres, a grande maioria, diz que não, que o sexo bom é decorrente de um dia agradável com o seu parceiro, sabe? Deu tudo certo, vocês de repente saíram para almoçar, fizeram almoço juntos, dividiram alguma conversa. E aí chegou aquele momento e o sexo foi uma coisa natural, porque teve uma energia ali que pairou durante um dia, uma energia boa entre o casal. e diferente de algumas outras que acabam usando o sexo até mesmo para aproximação. Como que você explica um pouco sobre isso? Amei, assim, você parece até a sexóloga. Sério, então, isso atrapalha um pouco em relação à mulher, principalmente. Eu até fiz uma postagem hoje em relação a isso, porque a maioria das mulheres fazem somente para fazer as pazes com o marido e se sabotam. Isso não é... Mais uma vez, ela nem sentiu prazer, ela só fez ali para poder cumprir a tabela. Exatamente. Quando tem um clima agradável, isso é o quê? O casal tem aquela conexão. A habilidade, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. É porque os homens também acabam não entendendo. Por exemplo, o homem perturbou a paciência da mulher o dia inteiro. Ele falou, pegou as crianças, fez isso aqui, pagou a conta, e chega a noite que é um romance. Aí, vamos combinar, né? Faltou também um pouco. Faltou também um pouco de traquejo, né? Um pouco de faz-me rir, um cuidado. As pessoas também têm que... Acho que o relacionamento é isso, né? É você ter essa inteligência emocional, né? Com certeza. Mas eu vou defender um pouquinho os homens em relação a isso, tá? Eu vou defender, porque o que é que acontece? A maioria das mulheres, isso são... é comprovado, né? É comprovado que, quando elas casam, elas querem o quê? Uma família, filhos, casa, vivem para a sociedade. O marido é o último caso. Elas sempre fazem o quê? Ah, hoje não quero... É uma dor de cabeça que eu não sei de onde vem. Meio preguiçosa. Preguiça. É exatamente isso. Então, e os homens, como tem uma necessidade maior, então, isso incomoda a mulher, sim. mas eu sempre falo para as mulheres, inclusive nas minhas palestras, que o sexo tem que ser trabalhado na relação, tanto para o homem como para a mulher. Porque o sexo, a maioria das mulheres vão transar quando tem filho, com medo do filho vir, preocupado com a conta, o homem já não tem essa preocupação. Então, o que é que acontece? Ela deixa o marido para o último caso. E isso tem que ser trabalhado. Porque tudo que você dá menos importância, acaba, de certa maneira, essa conta chega em algum momento. Exatamente. Se você der mais importância à academia, à criação dos filhos, às compras da casa, ao seu figurino, e não atentar para esse assunto, com certeza, esse prato fica mais... fica desequilibrado. Exatamente. Tem pessoas que me procuram e chegam, meu marido, meu marido, meu marido, eu falo, e você? Aí ela para. Aí eu coloco ela para pensar. Ah, mas meu marido, nós aceitamos na nossa vida quem nós nos permitimos. Então, o seu marido, você que escolheu, ele te escolheu, mas você que escolheu, você que aceitou. No caso, obrigada. Exatamente. Então, assim, ah, eu tenho que ter esse compromisso de sexo. Não. O que é um casamento? Muitas vezes, Ju, eu pergunto às pessoas, o que é uma relação, um relacionamento? Elas não sabem. Elas acham que é só um papel, né, que está ali representando, mas, na verdade, esquecem do dia a dia, das pequenas coisas, do cuidado, né? E as mulheres, elas dão muito valor às pequenas coisas. Eu, pelo menos, assim, costumo ficar muito mais feliz e bem-humorada quando eu sou lembrada em pequenas coisas. Eu não preciso de uma grande cena, sabe? É aquele cuidado mesmo que eu acho que toda mulher, até a mais empoderada, até a mais segura, ela tem um pouco também nessa coisa de querer ser cuidada, nem que seja por míseros cinco minutinhos, sabe? Mas é aquela hora de que você também se coloca numa posição de mulher mais feminina, né? e se permite deixar conduzir, né? Com certeza, mas muitas não aceitam isso. Alguns dos maridos ou namorados, parceiros, dão presente, elas até reclamam. Ah, mas eu não queria isso, eu queria aquilo. Não, mulher é muito inteligente, usa a sua inteligência, traz ele pra você. Mas o que é que falta, infelizmente, nos casais, é somente uma coisa. Comunicação. Comunicação. O diálogo é a base de tudo. Não tem outra. O diálogo, você pode brigar, você pode fazer o que for. Converse, fala os seus sentimentos. Se você guarda, você adoece. Você tem uma depressão que você nem sabe. Tem pessoas que têm depressão e nem sabem o que é isso, e isso é sério. Então, não viva a vida que o outro quer que você viva. Um relacionamento não é isso. Um relacionamento é maravilhoso. O amor é maravilhoso. Hoje em dia, quase não tem casais e é troca como se troca de roupa. Eu instalei o Rappen pra uma matéria que eu ia fazer e aí o que é que aconteceu? É um catálogo. Você escolhe. Não tem mais a conquista do ser humano. Entendeu? Que faz diferença, né? Principalmente na cabeça da mulher. E essas mulheres, que são essas mulheres super maravilhosas, empoderadas, elas também querem carinho. Elas também querem atenção. Elas querem presente. É só um bumbumzinho, mas lembrou dela. Porque, com certeza, a mulher, quando se sente amada, é recíproco. Ela vai transbordar. É metade do caminho andado. Exato. Tudo fica melhor. Eu sempre falo, o sexo sem amor é bom. É aquele momento de orgasmo todo. Mas o sexo com amor é bom demais. Legal, muito bacana. Mari, muito obrigada pela sua entrevista esclarecedora. Tenho certeza de que você conseguiu, de fato, alcançar muita gente que está assistindo. Você vai deixar seu arroba também para as mulheres. A Mari vai ficar em Campos por seis meses. Então, quem tiver interesse, quiser trocar um pouco de experiência, com vocês ela vai ajudar bastante. Eu te dou um beijo. Obrigada. Muito bem-vinda aqui a Campos. Seja muito recebida também pela Conexão. Te espero mais vezes aqui no programa. Combinado? Combinado, obrigada. E você é linda, sexy. Amei, amei conhecê-la. Você é muito linda. Gratidão por tudo e um coraçãozinho da Mari que é distribuindo amor. Que linda. A gente vai para o intervalo e já volta com mais Conexão. Até já. E aí A gente vai para o intervalo e já volta com mais Conexão. Obrigado.